Está começando o ConectaCast. Todas as semanas você encontra conteúdos que geram resultados e conexões que criam oportunidades. Somos mais que um hub de ideias geramos experiências transformadoras que ampliam seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. A apresentação, Andréia Matos. Olá, estamos começando mais um episódio do ConectaCast. Eu sou Andréia Matos, fundadora da Belinkers, a empresa que é o braço educacional em viagens corporativas da Lajeve. E no episódio de hoje vamos falar sobre o futuro ou o presente, a ágea. E para bater esse papo com a gente, o nosso convidado é o Cláudio Lisondo, que é médico formado pela Unicamp, com residência em psiquiatria na Unifesp e MBA pela FGVC Ag. Cláudio atualmente trabalha na Roche como Agile Coach, contribuindo com a transformação ágil da organização e das pessoas. Cláudio, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Opa, eu que agradeço o convite aí de vocês. Cláudio, o Agile tem ganhado cada vez mais espaço nas empresas. Mas, de fato, o que é o Agile e por que ele é tão importante para o presente das corporações? Legal. Então, acho que a primeira coisa, entender o que nos trouxe aqui não é a mesma coisa que vai nos levar adiante. Então, antes funcionava. A gente tinha aquela posição de um líder que sabia tudo, que mandava nas pessoas. Aquela coisa da Revolução Industrial, do Charles Chaplin. Então, bastava o cara lá apertar a porca, sempre fazer aquele mesmo trabalho manual de sempre. E aquilo lá servia para um certo modelo de sociedade, de pensamento e tudo mais. E as coisas mudaram. Não sei se para melhor ou pior, enfim, acho que essa não é uma discussão aqui, mas elas mudaram no sentido de que agora, muito mais do que a gente precisar de pessoas que sempre façam a mesma coisa do mesmo jeito, a gente precisa de colegas, pessoas, indivíduos. Isso é muito mais do que o nosso trabalho. Acho que cada um de nós, tem muita gente que tem a função paterna, materna, como irmão, pai, filho, enfim. A gente tem que se adequar. A gente tem que aprender a como se adequar a novas características. Isso vem muito da sociedade de conhecimento. Então, aquela, já não basta mais fazer sempre do mesmo. Tem uma questão de que a gente precisa cada vez mais se adaptar. E vocês, infelizmente, a gente teve a questão do Covid. Então, o Covid veio para mostrar isso para a gente. Que realmente, a grande questão é como a gente tinha a resiliência para se adaptar e se organizar em relação a isso. Mesmo aqui entre nós. Então, a gente está aqui tendo uma interação virtual, sem estar presente. E isso é uma enorme capacidade de adaptação, que é baseada em uma série de acordos e tudo mais. Então, eu tenho que estar aqui com vocês. Tem toda uma organização. Toda a gente está se adaptando constantemente. A gente está checando os feedbacks. Tem uma série de pessoas aí que estão, digamos, no backstage, ajudando essas questões. Todos nós estamos em constante adaptação. Se a gente sempre fizesse as coisas do mesmo jeito, se viesse, por exemplo, a questão do Covid, a gente falaria que não é possível a gente estar tendo essa interação porque só funciona no face-to-face, por exemplo. Esse é um exemplo bem real. E outra coisa, uma analogia que eu gosto bastante, que eu já vi algumas pessoas usando, mas eu acho que ajuda a tangibilizar bastante isso, é que muitas empresas e grandes organizações funcionavam porque tinham benefício nisso, de trabalhar dessa maneira mais tradicional. Então, era como se fosse um trem-bala. Então, um trem-bala lá começava no começo do ano. O pessoal fazia um monte de plano no começo do ano e soltava o trem-bala lá com um monte de budget e tal. O que acontecia? Isso nunca aconteceu onde eu trabalho, imagina. Mas, o que aconteceu? No final lá de dezembro, às vezes, sobrava uma folga lá do budget e a galera investindo tudo o que dava para não perder o budget do ano que vem. Tenho que gastar esse dinheiro esse ano. É, exato. Então, assim, será que esse gastar esse dinheiro está sendo um investimento em relação a você gerar valor para o cliente? Se é, por que você não começou a fazer isso desde janeiro, desde fevereiro, março? Se era uma coisa tão importante que pudesse trazer isso? A outra questão, que é importante, quando a gente fala de um trem, os trilhos não se movem, eles não se adaptam. Então, por exemplo, se eu fosse lá uma equipe de vendedores, eu faço o plano lá e faço o trilho lá e falo, ó galera, a gente vai gastar aqui 50 mil reais de gasolina para vocês irem visitar os clientes. Chega lá, o Covid chega e esses 50 mil reais está todo mundo em casa. Não dá para gastar mais. E está lá, eu já contratei. Então, mudar desse modelo de funcionamento mental para um modelo muito mais orgânico. E tem uma analogia bem legal da chita, não tem aquele bicho africano lá que acelera. E é impressionante, porque é um mamífero que tem a maior aceleração. Então, ele vai de 0 a 80, alguma coisa assim, tem uma bruta aceleração. Mas, assim, o grande aprendizado dele é que na hora que ele está lá, ele está focado em agarrar aquela presa. Se ele não agarra, ele precisa aprender rapidamente, se adaptar rapidamente para que ele possa agarrar na próxima. Inclusive, porque cada vez mais que ele está focado naquele ciclo lá, ele está investindo uma energia gigantesca naquilo. E, só para vocês terem uma ideia, ele fica mais ou menos uma meia hora, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, com a boca aberta, assim, resfriando os músculos. Então, o grande aprendizado que a gente tem, e eu acho que é uma analogia bem legal de ver, é como que a gente consegue trabalhar com ciclos curtos de aprendizado que permitam com que a gente se adapte constantemente e a gente permita o aprendizado constante. E é por causa disso que é tão presente e tão importante para as organizações. Agora, é fácil? Não é fácil, porque a gente sempre está acostumado a querer trabalhar como um trem-bala, das estações definidas, o nosso cérebro é, de certa maneira, preguiçoso. Mas a gente precisa se desafiar a trabalhar dessa outra maneira, de ciclos curtos de aprendizado, que se a gente pegar o bicho, a nossa presa, o nosso objetivo, a gente comemora. Se a gente não pegar, a gente aprende rapidamente para que a gente possa continuamente aprender. Como que a gente vai fazer para pegar ele ali na frente? Perfeito. Então, a sacada, talvez, é uma mudança de paradigma, porque a gente celebra quando a gente pega, mas a grande sacada não é cometer o mesmo erro, é sempre cometer novos erros e aprender com eles. Isso é uma coisa que lá o Akio Morita, o fundador da Sony, falava lá no fundão. E essa é um grande aprendizado. E aí vem uma mudança de paradigma gigantesca, porque tem várias questões em relação à liderança, tem várias questões de como a liderança tem que estar, no Lean, a gente fala no Gemba, no chão da fábrica. Então, aquela figura daquele cara que está no último andar da corporação, com a sala, com o ar-condicionado, aquilo lá não funciona. Uma estrutura de poder, enfim, que não está conectada. O cara tem que estar no chão da fábrica lá, tem que estar vendo onde é a perspectiva de cliente, onde gera valor, como que ele consegue influenciar as pessoas. Como que ele, por exemplo, chama essa galera aí que está entrando, muita gente treininha, estagiária, que vem com uma adoção digital gigantesca, e como você consegue adaptar isso e tudo mais. Não é fácil. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que se mexer. A boa notícia é que a gente aprende muito no caminho. Então, a gente acha que essa é uma ótima notícia. Então, quem está disposto a aprender e aprender a interagir com as pessoas, essa é uma ótima notícia. Espero ter falado um pouquinho aí, não sei se respondeu. Não, com certeza. Eu acho que você falou uma coisa que eu vejo que é super importante e é primordial, que é a mudança no nosso mindset mesmo. A gente tem que estar disposto. A gente aprendeu que a gente não pode errar, né, Cláudio? A gente aprendeu assim, a nossa educação veio assim. E, na verdade, o que a gente tem que mudar é entender que errar faz parte do processo e que a gente tem que aprender com esses erros para fazer melhor no próximo ciclo e assim por diante, né? E aí eu tenho uma frase que vai muito em linha com tudo isso que você falou também, que eu sempre gosto de usar quando a gente está falando do tema, que é o ser ágil não é ser veloz, mas capaz de se adaptar às mudanças. É verdade. Essa é verdade. Então, essa é uma grande confusão, né, que a galera fala assim. Ah, ser ágil é sinônimo de ser veloz. Não sei. Não. Provavelmente não. Mas, às vezes, ser veloz em alguns contextos pode ser visto como uma perspectiva de geração de valor para alguns clientes. Então, por exemplo, ser veloz, você pedir uma pizza e a pizza vir em 10 minutos em vez de 2 horas, por exemplo, é uma perspectiva de geração de valor para o cliente. Agora, não necessariamente o cara fazer a pizza toda afobado. Exato. É o negócio que gera valor. Então, acho que tem que ter essas questões e tem que ter essa reflexão. Mas, muito vem justamente, né, de uma capacidade de saber escutar, né, e entender o que é gerar valor para o outro, né. E vem também, acho, uma coisa muito bonita, assim, né, no sentido de que a gente precisa realmente, né, ter empatia com o outro, né, e entender a perspectiva do outro, né. Então, por exemplo, não adianta eu ficar criando uma série de, vamos supor, de, tem muita gente que fala assim, ah, vou criar o aplicativo XPTO, não sei o que lá, do iOS, Google Droid, né, e aí o cara lança lá o negócio e a galera não tem celular e smartphone, né, e aí, né. Então, assim, acho que essas coisas são perspectivas que precisam ser vistas, né. Então, em vez de lançar o negócio chique, né, que é o aplicativo e tal, por que não, né, começar com um SMS ou mesmo, né, começar com um papelzinho, né, que você ponha num centro de convívio das pessoas, enfim, né. Então, existe essa questão, né, da empatia e entender, né, eu acho que isso é uma coisa bem legal de entender as perspectivas das pessoas. E mais ainda, né, eu que trabalho, que tô bastante envolvido no mercado de saúde, né, entender as perspectivas dos pacientes, né, é uma coisa que realmente muda bastante, assim, né. Então, acho que essa é uma das coisas bem, bem interessantes, né. É, e outra coisa também que vem ali da nossa educação, né, que a gente aprendeu lá atrás, é ter respostas prontas, a gente tem que saber tudo. E aí, eu acho que vem isso, né, de você estar daqui a pouco construindo soluções para algo que também não supri uma necessidade, né. E é isso que você falou, acho que a gente tá disposto ali a aprender e a construir, a fazer essa construção conjunta, na empatia, escutando o outro, entendendo o que é relevante para o outro, né. Porque eu acho que o mais importante aqui do que a gente pensar na solução é a gente entender o problema, né. Perfeito. Aí vem a outra questão, né, dicas, talvez, né, ou talvez não, né, sei lá, mas coisas que eu gostaria talvez que alguém falasse para mim, né, quando eu estava começando aí a minha trajetória, né, então, desconfio sempre, né, de pessoas que têm muitas certezas, né. Então, normalmente, quem tem muitas certezas, né, tem, talvez, esteja te guiando para um caminho, né, que é o caminho que ele trilhou, né, num certo contexto e tal, né, e não necessariamente é a mesma coisa, né. E aí vem uma questão, né, de que não tem bala de prata, né. Então, a galera fala, ah, não, receita, né, faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo, não dá, né. São sistemas complexos, né, são, quando a gente está falando de formar times e, enfim, de uma série de outras questões, né, é muito mais de como que a gente consegue, né, lidar e se adaptar com a configuração dos diversos team. Claramente, né, tem coisas que a gente consegue fazer, enfim, né, boas práticas e tudo mais, né, mas não tem uma bala de prata, assim, né, acho que cada questão tem uma solução, né, e tem essa questão que você acabou de falar também, né, de justamente não amar a solução, né, mas amar o problema, né, entender o problema, né, eu acho que muito do papel, né, meu e eu acho que muito do papel de pessoas que estão exercendo esse papel de liderança e tal, né, é justamente o fato de que você precisa ajudar as pessoas a compreenderem o problema delas, não ir para o modo de solução, né. Então, tem milhões de exemplos em relação a isso, né, tem um exemplo que para mim é maravilhoso, que é de uma fábrica, né, em Minas Gerais, né, que a galera estava com um problema lá de... que estava gastando muita energia de luz, né, e aí se juntou lá os engenheiros, doutorado, USP, não sei o que lá, papá, né, Unicamp e tal, se juntaram a uma sala com ar-condicionado, café, aí falaram, não, vamos comprar a lâmpada LED, ou no-break, ou não sei o que lá, e tinha um senhor lá limpando, né, ajudando a servir o café, falou, olha, antes de fazer isso e tal, né, por que que vocês acham que está escuro, né, será que as janelas não estão sujas, né, e aí eles perceberam, né, que a janela da fábrica estava suja. E aí, né, a grande questão é, legal, por que que as janelas estão sujas? Por que que a gente não tem um negócio de limpar? Por que que nós, engenheiros e tal, não estamos lá percebendo que a janela está suja? Como que a gente pode estar mais, você percebe que a partir destas perguntas, você começa a vir, e que seria, né, a gente às vezes acha, né, que o modo de solução é esse, né, porque a gente foi treinado, assim, né, a pensar na solução LED, no-breaker, tal, esse é um caso real, assim. É um complexo, né, no mais complexo. A solução, normalmente, né, e acho que tem uma coisa legal, né, nesse exemplo, né, que a solução é simples, é de certa maneira limpar a janela, né, mas olhar o problema não, né, essa que é a questão, e amar o problema, né, em vez da solução, porque se a gente é uma solução, né, grande chance que a gente esteja indo por um caminho, né, que não nos permita crescer tudo isso, né, só desse exemplo, aí você percebeu quantas perguntas vieram desse problema, né, e tudo mais, de observar o fenômeno, né, tem uma coisa bem legal do empirismo, né. Quer um jeito novo de conectar, transformar e elevar o seu conhecimento sobre eventos? Ouça EventosCast, o podcast dos apaixonados por eventos. Por lá, você encontra novidades, fica por dentro das tendências e amplia seu conhecimento, com entrevistas semanais realizadas com os profissionais que movimentam o mercado. Gostou? Acesse agora mesmo EventosCast, nas principais plataformas, e bora criar experiências memoráveis. E é verdade, Cláudio, afirmar que o ágil, ele pode ser adotado em todos os processos da empresa? E como que você entende que a gente pode aplicar aqui para o nosso universo de programa de viagem? Boa. Então, problemas diferentes merecem soluções diferentes, né, Então, vou falar assim, cuidados, né, então, eu vejo muita galera, ah, vamos formar o squad, não sei o que lá, o time, a guilda, ou não sei de onde, né, e às vezes as coisas se resolvem, né, tomando cerveja, né, Cuidado! Ou tomando café, enfim, né. Então, acho que a grande sacada, né, é justamente assim, né, como que você consegue promover conexões genuínas entre as pessoas e os indivíduos, como você consegue promover a diversidade, né, dentro desses times, para que se consiga pensar em soluções diferentes. E aí que está a beleza da coisa. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, né, dos engenheiros e tal, né, Olha o quanto de aprendizado, né, um indivíduo que tinha um background diferente, né, que era um senhor que estava lá, que, obviamente, estava lá, né, ajudando nessas questões de limpeza, de manutenção, né, olha o quanto que ele colaborou para um time de pessoas que tinham uma educação formal, né. Eu não estou dizendo que a educação formal não é importante. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença entre você ter o conhecimento, né, e a sabedoria em relação a como você pode usar esse conhecimento. E aí vem a questão. Então, organizações que são, né, genuinamente ágeis, elas conseguem fazer com que as pessoas tenham sabedoria em relação a como usar os melhores conhecimentos delas. Então, eu tenho um exemplo, né, eu tenho aqui o celular, por exemplo. Tem uma série de informações, né. Eu posso ficar o dia inteiro mexendo no WhatsApp, Facebook e tal, 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 né, uma ferramenta, né, só que talvez isso não seja sábio, né. Eu fico o dia inteiro, né, dando like, né, e tudo mais, né. Talvez essa não seja uma maneira sábia de usar essa ferramenta, né. Agora, se eu souber, né, só mandar, né, um WhatsApp, quando eu preciso, por exemplo, de comida, por exemplo, né, usar lá para chamar, né, um aplicativo de comida, ou, por exemplo, quando eu preciso chamar um tátice, ou, eventualmente, tem exemplos maravilhosos em relação à telemedicina, né, pacientes que usam aplicativos de saúde, enfim, isso ajuda muito, né. Tem pacientes com diabetes, por exemplo, que tem hoje integração, né, e que ajuda a ter a dieta, talvez uma maneira sábia de você usar, né. E aí vem aquela questão, né, a analogia legal, e acho que isso em grandes organizações a gente tem, né, então, a grande questão, assim, às vezes a gente acha, né, que a nossa dispensa está cheia de coisa, né. Só que a gente não tem a sabedoria em relação como usar aquele, aquela monte de coisa, né. Agora, tem aquela senhorinha que está no interior lá do sertão da Bahia, ela tem lá uma bananeira, e com a bananeira ela faz bolo de banana, farinha de banana, né, Chips, enfim, tudo isso, né. Então, com aquela questão, ela tem a sabedoria em relação a como usar aquela ferramenta, né. E eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, voltando à sua pergunta, né, eu acho, então, ter uma clareza em relação, né, problemas diferentes merecem soluções diferentes, e, eventualmente, diferentes metodologias, né. Tem problemas, por exemplo, que não vão requerer que a gente forme um time ágil, né, que são questões de cooperação, né, e que dependem do contexto, né. Tem outros que a gente precisa colaborar, a gente precisa quebrar a cabeça para aquilo. Tem coisas, por exemplo, que não vai dar para errar, né. Então, por exemplo, tem empresas, né, de grandes varejistas, né, que quando tem uma coisa que impacta a experiência do cliente, né, e aquela coisa pode viralizar, aquilo lá está na mão e vai ser aquilo lá e que tem que ficar em cima. Eu vi um dia uma fala da Trajano, lá do Magazine Luiza, né, que é uma frase maravilhosa, assim, uma vivência dela, né. Então, ela foi lá numa reunião, lá, e eles falaram, nossa, a gente está aqui, né, não sei quantos, acho que 40 bilhões, enfim, é uma coisa gigantesca, né, o faturamento deles, né, principalmente na pandemia, né. E veio a galera lá falando, não, olha aqui e tal, né, tem aqui, olha os dados, né, a gente tem aqui o menor índice do reclame aqui e tal, né. E ela olhou, olhou e tal, né, e ela tem essa coisa, né, da vivência, de estar na operação, né, isso é muito presente nas falas dela, né, de estar lá, então várias vezes ela está lá entregando as coisas e tal, né. E ela falou uma das coisas mais interessantes, porque ela falou assim, olha, os meus canais estão abertos para quem quiser falar comigo nas redes sociais. Então, se você escrever lá, Heloisa Trajano no LinkedIn, Facebook, Twitter, enfim, é onde ela está, né, teoricamente é uma, você consegue mandar o inbox para ela, né. E ela falou, olha, enquanto eu receber pessoas falando para mim que a gente mandou a geladeira errada, da cor errada, o micro-ondas, não sei aonde e tal, e a gente tiver um cliente desses, para mim não está bom, não adianta o índice, porque ela sabe, né, quando ela fala de transformação digital, né, que um cliente pode fazer, pode te arrebentar toda a experiência do cliente. Porque aquilo viraliza, não viraliza, tem milhões de exemplos aí, né, para falar disso. E essa é uma coisa interessante. Então, assim, tem que ter muita clareza, sabe, de pensar assim, né, não dá para esquadificar tudo, né, problemas diferentes, soluções diferentes. Eu sei que parece chique, né, a galera falar, ah, eu sou esquad, você vê no LinkedIn lá, esquad, não sei lá, tal, né, Red, não sei de onde, tem várias, várias nomenclaturas, né, mas assim, os papéis têm que estar solucionando problemas reais para pessoas reais, né, a gente precisa estar sempre focando nisso, né. E nomenclaturas são o que não faltam, né, Cláudia, a gente tem várias aí, né, acho que o que você falou, para mim, é bem relevante, assim, independente da nomenclatura, da metodologia, eu acho que você tem que estar solucionando problemas, né, você tem que estar sendo relevante, acho que essa é a diferença, né, que faz. Cláudia, eu ficaria aqui, eu acho que mais algumas horas batendo um papo sobre isso, que é um universo que eu sou profundamente apaixonada, eu costumo dizer que trabalhar com ágio é um pouco um caminho sem volta, assim, quando você começa, você descobre os benefícios, e esse aprendizado contínuo e constante é muito enriquecedor, então eu ficaria horas conversando, mas a gente já está indo para o final aqui do nosso papo, e eu queria agradecer demais a sua participação aqui no ConectaCast. Legal, eu que agradeço, né, a sugestão para vocês do programa de viagens, né, que eu sugiro fortemente, né, escutem os clientes, né, acho que vocês têm uma, dentro do ramo que vocês estão, né, vocês têm uma possibilidade maravilhosa, né, de se conectar com os clientes, né, e fazer com que experiências possam ser inesquecíveis, né, e eu acho que essa é uma coisa muito, muito legal, assim, poucas pessoas e indivíduos, né, têm essa chance de ter essa interação, né. E a minha dica para vocês, né, sempre reflitam, né, se vocês estão funcionando como, a gente está funcionando como o trem bala, né, que talvez é a nossa zona de conforto, né, ou se a gente está funcionando como o chita, né, e aí essa que é a minha dica para vocês, é isso. Obrigada mais uma vez, Claudio. E eu quero lembrar você, ouvinte, que os episódios estarão disponíveis nos canais da Lajeve no Instagram, Facebook, TV Lajeve e LinkedIn, e também nas plataformas de streaming que você acessa pelo www.eventoscast.com.br. Vamos juntos transformar o mercado de viagens corporativas? Compartilhe esse episódio em suas redes e não esqueça de marcar a gente por lá, combinado? Até a próxima! Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais. R1 Soluções Audiovisuais.